Da Joyce, pode colocar aqui no telão, Rubens Nakato. Por quê, pessoal? Porque em Prudente também começou hoje a aplicação da segunda dose de reforço para pessoas com mais de 35 anos. Então, Rubens Nakato vai trazer para a gente as informações sobre os horários que o pessoal pode se imunizar. Nakato, bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Exatamente, então, das sete e meia da manhã até as quatro e meia da tarde é possível tomar a vacina nos vinte e oito postos de vacinação em Presidente Prudente. Atendimento sempre, as pessoas devem levar carteirinha de vacinação, documento pessoal e se tiver ali também o aplicativo da vacina, pode chegar com o aplicativo também, porque o período, segundo a Vigilância Epidemiológica, a aplicação das demais doses é de pelo menos quatro meses entre uma dose e outra. Então, quem tem mais de 35 anos já pode, então, fazer esse reforço na imunização em Presidente Prudente. Reforçando horários, então, das sete e meia da manhã às quatro e meia da tarde nas vinte e oito salas de vacina. Prudente, que tem mais de 95% do público-alvo da campanha já imunizado, com primeira, segunda dose ou dose única, mas quando se fala na terceira e quarta dose, esse percentual cai bastante para cerca de 64%. Então, por isso que fica aí a dica, o reforço para que a população faça a imunização, tome os reforços da vacina, com atendimento das sete e meia da manhã às quatro e meia da tarde. Com esse horário que a gente passou para o pessoal da cidade, agora é só se planejar certinho para dar um pulinho lá no posto e se imunizar. Obrigada, viu, Nakato, pelas informações.